Amanhã começa o quinto Mega Feirão da CIG. Para dar mais detalhes do evento, eu converso agora com o Haroldo. Haroldo, seja muito bem-vindo ao Jornal TV Sul. Como vai funcionar esse evento? Amanhã é o nosso quinto Mega Feirão Loucura de Agosto, promovido pela CIG. E esse ano nós estamos com um local novo, instalações adequadas, mais conforto para todos os consumidores de Goiçupé e região que foram nos prestigiar. Então, realmente, nós estamos indo com força total para esse quinto Mega Feirão Loucura de Agosto da CIG. Quantas empresas vão participar? Esse ano nós teremos a presença de 32 empresas dos mais diversos ramos diferentes. Nós teremos brinquedos, perfumarias, lingerie, roupa masculina, calça, camiseta, camisa, sapatos, sapato masculino e sapato feminino. Nós temos brinquedos, nós temos moto e nós temos também a parte social da CIG. O que é a parte social? A parte das lanchonetes, a parte de alimentação que a CIG doa para as entidades de qualidade de Goiçupé para estarem lá explorando o evento. Então, convido toda a população para amanhã a abertura oficial. Aroto, quem pode participar e o que a população pode esperar? Quem participa são as empresas de Goiçupé que são associadas à CIG. Esse ano nós temos 32 de diversos ramos diferentes. A população em geral está aberta para todo mundo, pode participar todo mundo. Quer dizer, não só de Goiçupé como de região, porque nós estamos à proximidade do Dia dos Pais. Então, é uma grande oportunidade para você estar comprando presente para o seu pai, para a sua mãe, para toda a família em um local só. Por quê? Porque você vai ter 32 empresas diferentes vendendo para você produtos com qualidade. Inclusive, esse ano a CIG fez uma campanha muito forte com os lojistas para realmente vender barato. O que o povo quer? Comprar produto de qualidade, um produto com procedência, com garantia, com a marca da CIG. Então, quer dizer, são pessoas que vão poder comprar realmente barato. Aroto, aproveite o momento então e convide a população e reforce o horário local. Amanhã, pessoal, convido a todos vocês, a CIG está de braços abertos de toda a população de Goiçupé e região, para estar lá amanhã, a partir das 9 da manhã, a abertura dos portões do Clube dos Operários, que vai ser um local mais adequado, mais centralizado para toda a população de Goiçupé. Amanhã, a abertura 9 da manhã até 9 da noite. E no sábado, véspera do Dia dos Pais, a abertura às 9 da manhã, funcionando até as 18 horas. Conto com todos vocês lá, sejam bem-vindos. Haroldo, muito obrigada pela participação. Então, não se esqueça, amanhã começa o quinto mega-feirão da CIG. Emily Pansani, para o Jornal TV Sul.